Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vou voltar lá em Aparecida de Goiânia, vou voltar lá na Avenida Igualdade, vou voltar lá no Garavelo, porque o pessoal lá não tem paz. Os comerciantes de uma das regiões comerciais mais promissoras e pujantes da região metropolitana de Goiânia não tem paz pra trabalhar. Eu já conversei com vários aí, Jaqueline, eu já tive aí coisa de duas semanas atrás, coisa de duas semanas atrás, os cabra entraram e fizeram limpo em duas lojas. Mas, dessa vez, onde que você tá e o que que esses meliantes aí fizeram? Jaque, conta pra gente. Olha só, nós estamos aqui na Avenida Igualdade, no setor Garavelo, pra mostrar a situação de um restaurante e lanchonete. Nós estamos aqui nessa avenida mostrando porque aqui é um centro comercial, é de bastante fluxo, as pessoas saem de longe pra poder comprar aqui, né, e investir no local, enfim. Só o que que tá acontecendo? Esses furtos estão bem recorrentes, como você acabou de falar aí, né? Eu também vim recente aqui mostrar um caso de um pessoal ali que vende açaí que tinha perdido tudo e agora a situação parece que não mudou muito porque, olha só, nessa lanchonete, nesse restaurante onde nós estamos aqui, a situação aqui tá bem complicada, aqui por quatro vezes esse restaurante foi furtado na madrugada. Eles aproveitaram que no domingo aqui eles não abrem, né, não funcionam, ou seja, aproveitaram então a brecha aí, né, que as pessoas estavam em casa descansando e entraram pelo telhado. A Irani tá aqui indignada porque ela tá trabalhando pra ter que pagar reforma no restaurante. Irani, que situação, mais uma vez, né? É, já é a quarta vez já que isso acontece. É, agora que eu consegui, né, comprar outra TV e toda vez quando a gente... Ah, e ela se emociona, Brasil, porque ela não aguenta mais a situação. Toda vez que a gente vai embora, a gente tem que levar. E aí... Peraí, calma, você vai embora, leva a televisão? Levo a televisão. Aí se alguém não trazer a televisão, fica sem televisão? Fica, porque a maioria dos meus clientes são funcionários das lojas, né? E aí eles passam o período do almoço aqui com a gente e a gente coloca a TV pra eles passarem o tempo. E aí, toda vez que eu vou embora, eu tenho que carregar a TV. Dessa vez, eles levaram o quê? Levou o computador, que eu comprei tem dois meses, né? Ah, vem cá, você tá sem computador agora. Tô, agora eu só tenho só a tela, né, que é as câmeras. E agora eu tô sem o computador, levou o liquidificador. Mostra pra mim onde é que eles entraram aqui. Eles entram, eles fazem, tiram o telhado aqui. Tira o telhado. Aí eles entram, eles penduram ali, não sei... Eu não sei o que vocês me fazem, mas eles nem têm osso no corpo, porque pra passar por essa brechinha, eles entram e fazem osso. E o prejuízo fica? Fica, né? Bom, pra vocês terem uma ideia, vamos lá. Primeira vez, levaram o quê? Primeira vez, levou a TV, levou mercadoria. Nossa, como foi já quatro, eu nem sei mais o tamanho do prejuízo. Faz um balanço aí do seu prejuízo. Ah. Vou falar de câmeras quebraram as câmeras. Então, eu acho que de lá pra cá, menos de 10 mil não é, porque câmeras... É complicado. Ó, é uma mulher, gente. É uma mulher que tá tentando não só levar o pão pra mesa na casa dela, não, mas tentando fazer circular a economia aqui da região. Isso aqui no passado era tão complicado, hoje já é tão movimentado, né? Fazer um apelo pessoal aí pro pessoal do 45º Batalhão da Polícia Militar, que é o responsável aqui pela área. Olha só essa situação dessa mulher, né? Tá na luta. Há quanto tempo tentando aqui? Cinco anos. E sempre nesse... Nessa luta, né? A gente lutando e a gente não sabe mais o que fazer. Hoje, inclusive, eu falei, vou ter que entregar o ponto, porque a gente não consegue. É verdade que tem gente aqui na Igualdade que já entregou o ponto por causa disso? Já, já tem. Tem vários aqui, né? A semana passada teve uma entrevista também, que roubaram a lojinha que era de Calturin, eles roubaram, aí eles também fechou, foram embora. Bem naquelas imagens ali, aquele rapaz de Bruçano ali no seu balcão, você conhece ele? Já viu ele por aqui? Não, esse eu nunca vi. Esse mesmo, especificamente esse, eu nunca vi, não. Dona Irani, a nossa produção entrou em contato com o 45º Batalhão da Polícia Militar, que é o responsável aqui pela região, e eles falaram o seguinte, que aqui é prioridade, que eles estão trabalhando todo o tempo. Bem, desde as seis da tarde que a gente chegou aqui, a gente não viu nenhuma viadura da Polícia Militar passando por aqui, ou passou e eu não vi? Não, da hora que você passou, não. Mas passa durante o dia? Durante o dia tem. Agora a noite não passou ainda? Não, não, até agora não. Aí, eles prometeram que agora vai ser intensificado aqui na região, aí só ela fica de olho, tá? Porque a gente precisa muito da Polícia Militar, a gente sabe desse brilhante trabalho que ela faz, né? Agora, a gente precisa dela. Exatamente. E a gente tá aqui lutando pra ver se a gente consegue levar o pão de casa pra casa. Mas nem sei mais do que a gente fala. Ó, agora você que veio aqui, roubou, furtou no caso, volta mais não. Porque se você entrar aqui, agora você vai se dar mal, porque ela preparou uma armadilha pra te pegar, né, não é? É verdade. E não vai contar qual é, né? Agora, quando eu vim aqui, eu queria poder colocar, é igual meu menino falou, colocar uma câmara aqui, quando ele traz pastices no meio, porque... Não pode, mulher, senão você vai preso, porque o trabalhador inocente vai pra cadeia numa facilidade. Vai, é verdade. E os ladrões não passarão, viu, Branquinho?